Morte em sete sílabas de autoria de Adalberto de Vitao Morte diz o seguinte O tempo nunca parou pra dar carona a ninguém O tempo nunca parou pra dar carona a ninguém Boa sorte Pedro e Antônio José Lembro o tempo de nocentes A onda brilha evangelho já hoje em dia Estou velho com os músculos todos doentes Eu tinha trinta e dois dentes Hoje em trinta a boca tem O meu cabelo também já faz tempo que mudou O tempo nunca parou pra dar carona a ninguém Já vi outras caminhadas o suor no ar no rosto Mas já estou indisposto pra romper as madrugadas Minhas pernas tão cansadas já não sou mais o neném E as rugas no rosto tem E foi o tempo que mudou O tempo nunca parou pra dar carona a ninguém Estou feio nesse mapa Estou sentindo meus desencamos Porque do laço dos anos a pessoa não escapa Eu antes já, hoje em dia eu como papa Antes com a minha gente Sei de onde o corpo vem Mas não sei pra onde vou O tempo nunca parou pra dar carona a ninguém O tempo nunca parou pra barcarona a ninguém Eu sinto dor no joelho, o réu batismo atacando E agora eu só tô prestando E agora eu só tô prestando mesmo pra dar um conselho Vou me olhar no espelho pra vindo ou vendo outra vez E pra ele eu pergunto quem nem reconheço quem sou O tempo nunca parou pra barcarona a ninguém Tive muita fantasia Na época de antigamente Hoje é mais diferente Só Jesus serve de mim Estou sentindo hoje em dia Apesar de guarané com trem Que anos trabalhou sem Mas depois não funcionou O tempo nunca parou pra barcarona a ninguém É demais minha peleja E minha pessoa desfaça Eu não bebo mais cachaça Parei de tomar cerveja Foi, não foi, vou à igreja Porque rezar com faz bem Quer sair e dizer amém Mas pra forró eu não vou Que o tempo nunca parou Pra dar carona a ninguém Amém 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 Amém